Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de aprofundamento científico, um curso totalmente gratuito online e que visa despertar em vocês a curiosidade científica e também não porque o senso de curiosidade do mundo que nos cerca. Hoje nós temos um convidado extremamente especial, o doutor Stefan, vamos falar sobre as epidemias, sobre a evolução da humanidade com relação aos vírus e um momento muito oportuno que nós vamos conversar sobre esse assunto hoje, infelizmente, pelo momento que estamos vivendo, né? Mas quero também agradecer aos nossos parceiros, a atual científica, que proporciona um desconto de 50 reais com voucher para a produção de artigos em forma de e-book, ao Clinical Papers, ao Papo de Onco, material extremamente interessante, quem não conhece dá uma checada, vale a pena, e o slides.doc, que dá altas dicas para a produção dos seus slides. Então, doutor Stefan, muito obrigado pela sua participação no nosso curso, é um prazer muito grande te receber aqui. Por favor, fique à vontade. Eu que agradeço o convite de vocês para poder expor aqui algumas coisas que eu mexo, algumas coisas que eu estudo. E, na verdade, eu vou falar aqui um histórico das doenças infecciosas, das principais epidemias, e aí eu vou, em diversas vezes, comparar o que aconteceu no passado com o que está acontecendo hoje, tá? Ok. Beleza. Deixa eu só ver aqui se eu consigo mudar. É no alt-tab, né? Só testando, vocês estão vendo mudar o slide agora, não? Sim, Stefan. Tá, então tá bom. Bom, a gente poderia descrever as principais epidemias de uma maneira cronológica, tá? Ou a gente poderia descrever comparando muito com a epidemia atual, que está muito recente na nossa memória. Então, eu optei por uma aula, mais ou menos com a didática, de comparar com essa epidemia atual. Por isso que eu vou falar da história das epidemias, através da Covid-19, sendo que a Covid-19 mostra pra gente ecos do passado, das epidemias passadas, tá? Então, em primeiro lugar, a gente começou até em janeiro do ano passado, o aparecimento de um vírus novo, que ele, em curto espaço de tempo, acabou se globalizando, e no começo dessa globalização, o mundo ficou perplexo pelo avançar desse vírus no planeta, e, ao mesmo tempo, o homem começava a querer achar os culpados pra isso. E, logicamente, todo mundo lembra, no começo, que os grandes culpados eram os chineses, por causa do seu hábito alimentar exótico, de se alimentar de animais silvestres, e isso foi a causa principal de um vírus mutante atingir o homem. Essa história da globalização e da busca desses culpados não é uma história recente, é uma história que a gente vê em diversos momentos na história da humanidade. Então, as primeiras epidemias que a gente teve contato, que se globalizaram, foram epidemias que se globalizaram através do Império Romano. Então, o Império Romano conseguiu unir o norte da Europa com o norte da África e a região do Oriente Médio. E, através dos legionários do Império Romano, que voltavam das batalhas e também do comércio que vinha das colônias, Roma viveu onze grandes pestes, que naquela época, peste era tudo que era pestilento, tudo que fazia mal. Então, não tinha uma diferenciação de peste bubônica ou de peste com qualquer outra doença. E, baseado nos registros históricos dos quadros clínicos, a gente teve a descoberta que foi o sarampo que veio da Ásia para a região da Europa, que os romanos trouxeram, no século II d.C., e, nesse mesmo século, eles trouxeram o vírus da varíola para o Império Romano, para a região da Europa. Então, a gente começava a ter uma globalização dos agentes infecciosos. Lógico que, numa época em que o mundo era muito menor em termos de distância e de deslocamento humano. Aqui também tem uma outra curiosidade, que é o vírus do sarampo, ele é geneticamente parecido com o vírus da peste bovina, que é um vírus que já foi extinto por causa da vacinação. Mas o que se acredita é que o homem, quando domesticou o gado, apareceram vírus mutantes, do vírus da peste bovina, que acabaram atingindo o homem e originaram o vírus do sarampo. A mesma teoria é válida para o vírus da varíola, que a gente acredita que foi o gerbo, que é um roedor que acabou convivendo nas habitações humanas e ele que propiciou um vírus mutante, que também originou o vírus da varíola. Então, a gente vê exemplos da atualidade que ocorreram no passado. Ainda discutindo sobre essa globalização, a gente teve, em 1348, a chegada da peste bubônica na Europa. Então, uma embarcação de Gênova fazia comércio com o litoral do Mar Negro, essa embarcação acabou trazendo a bactéria da peste bubônica para a região da Europa. E o que aconteceu nessa época? Nessa época, a epidemia se alastrou pelo continente europeu em apenas dois anos. E durante esses dois anos, a peste negra matou um terço da população europeia, que era estimada, nesse século XIV, em 75 milhões de habitantes. Então, por isso que a gente fala que a peste negra foi a pior peste da história, porque ela matou uma proporção violenta de pessoas, um terço de uma população de um continente, em apenas dois anos. E aqui vale a pena lembrar que todas as epidemias sempre têm a mão do homem por trás, ela não aparece do nada. Então, sempre tem um fator político, um fator econômico, um fator religioso, ou mesmo um fator social, para você propiciar o aparecimento e o desenvolvimento de uma epidemia. Nesse caso daqui, foi o comércio que Gênova fazia com a região do Mar Negro, e nessa época a gente vivia aquelas cidades medievais, que tinha uma quantidade grande de lixo entre os muros das cidades, e tinha uma quantidade grande de ratos presentes nas habitações. Então, aqui é um outro exemplo da participação do homem no aparecimento das epidemias. Aqui, em termos de curiosidade, no final desse século XIV, Veneza não queria que a peste bubônica chegasse na sua cidade, porque geraria um dano comercial muito grande, as pessoas iam ficar isoladas em casa, o comércio ia ser prejudicado, ia ter um número de mortes violento naquela população, e por esses fatores econômicos aliados ao receio da população, eles determinaram que toda embarcação que chegasse, ficasse afastada por um certo número de dias, antes de aportar em Veneza. E qual seria esse número de dias? Como a República de Veneza era extremamente católica, ela usou 40 dias, porque na Bíblia existiam várias passagens de 40 dias, 40 anos, e aí eles estipularam que 40 dias seria um número suficiente, que nasceu, portanto, a quarentena. Aqui é só um exemplo do rescaldo dessa grande peste negra lá do século XIV. Então, vira e mexe, a gente vai fazer construções nas cidades europeias, e a gente se depara com covas coletivas, e a datação dessas covas vem do século XIV, quando eram enterrados em valas coletivas a população que morria. Aqui a gente tem vestígios de vilas que foram extintas naquela época, por causa da mortalidade muito grande. A gente tem várias obras de arte, gravuras de madeira, mostrando a produção exagerada de caixões ao longo do dia. A gente tem o símbolo da morte nessa época, porque a morte era uma coisa maligna. E da mesma maneira que se no começo da Covid-19 a gente culpou os chineses pelos seus hábitos alimentares, nessa peste começou a ter a busca dos grandes culpados. E os judeus, nessa época, foram responsabilizados como os grandes culpados. Por quê? Porque se acreditava que eles envenenavam os poços das cidades, e eles sabiam aonde estavam os poços envenenados, e com isso eles evitavam a ingesta. Então, foi uma medida desesperada que apareceu nas cidades medievais, e teve uma perseguição maciça dos judeus, principalmente na França e na atual Alemanha. Então, os judeus eram perseguidos, ou eles eram enforcados, ou afogados, ou queimados. Então, a gente teve uma perseguição muito maciça nos prováveis culpados por aquela grande peste do século XIV. Isso aqui é um gráfico que mostra, ao longo desses anos de 1100 a 1600, as grandes perseguições judaicas. E aqui a gente vê na peste negra, que foram mais do que 150 cidades, portanto, mais do que 150 comunidades judaicas, que foram aniquiladas no desespero da população cristã. Naquela época, ao mesmo tempo que se buscava um culpado, queria-se achar uma solução para aquela epidemia. Como hoje, a gente tenta achar a solução para a Covid-19, através de diversos medicamentos muito controversos. Uma das soluções foi se autoflagelar, porque uma das teorias também era que isso era um castigo de Deus. Se Deus está nos castigando, então vamos nos autopunir para tentar ver se ele para com esse castigo. Então, os autoflagelantes começaram a aparecer nas cidades, eles começaram a ter vários adeptos, a população começou a migrar com essas pessoas que se autoflagelavam em procissões. O desespero era tão grande que a própria igreja católica condenou esse ato, mas a população estava tão desesperada que nem deu ouvidos à igreja, que naquela época era toda poderosa da Europa. Da mesma maneira que a igreja condenou a perseguição aos judeus, e da mesma maneira que o desespero era tão grande que a população nem deu ouvidos a toda poderosa igreja católica daquela época. Então, isso é um exemplo da busca de uma solução. Da mesma maneira que a igreja católica promovia várias procissões ao longo das cidades, e essas procissões eram acompanhadas com rezas, as pessoas gritavam as rezas para tentar chegar aos ouvidos de Deus no céu, e com isso poupar a disseminação daquele grande mal da peste negra. E aqui a gente tem várias gravuras. Se existia a teoria de castigo de Deus, no meio científico existia a teoria dos miasmas. Então, a Universidade de Paris já tinha falado que a causa daquela grande peste, que era um mistério na época, nada mais era do que a emanação de gases tóxicos da superfície da terra e que a pessoa acabava inalando e ficando doente. Então, esses gases tóxicos eram os miasmas. E a Universidade de Paris foi além. Ela comprou, provou que teve uma conjunção de planetas alguns anos antes, entre Saturno, Júpiter e Marte, e isso poderia ter feito uma mudança na atmosfera da Terra e emanação desses gases. Por isso que nessa época os médicos usavam esse aparato de couro, uma capa de couro com luvas, um chapéu e essa máscara de couro com um vidro nos olhos para eles poderem enxergar. Esse bico de pato nada mais era extenso porque eles colocavam um algodão umedecido com alguma substância aromática, que eles achavam que isso bloqueava a inalação dos miasmas. Da mesma maneira que se acendiam fogueiras nas esquinas das cidades medievais para tentar dispersar os miasmas, a população ficava trancada em casa com as janelas fechadas para evitar que os miasmas entrassem nas casas. A população que tinha algum doente em casa tinha a sua casa pintada com uma tinta para mostrar que ali era uma fonte miasmática e assim por diante. Continuando com a globalização, a gente lembrou que o Império Romano trouxe a varíola e o sarampo para a Europa e depois, com o descobrimento das Américas, os europeus levaram a varíola e o sarampo para o continente americano. Então essa foi a grande tríade de mortalidade dos índios americanos, a chegada da varíola, do sarampo e da gripe, em uma população adulta que nunca tinha tido contato com esses vírus. Então a gente teve o debut desses vírus nos índios. Então a cidade de Tenochtitlã, dos Astecas, foi conquistada à custa da epidemia de varíola que eclodiu na cidade, que teve uma alta mortalidade. Da mesma maneira que o Império Inca também foi conquistado com a ajuda das epidemias de varíola e de sarampo, que lá chegaram. Então as epidemias indígenas chegavam no litoral e conforme os europeus iam colonizando ao longo dos rios, elas eram levadas para o interior e elas causavam epidemias monstruosas com altas mortalidades na população indígena. A gente teve aqui no Brasil as epidemias nos Portiguares, a epidemia de varíola nos Caetês da Bahia, que acabou tendo uma mortalidade muito grande, nos Tupinambás do Rio de Janeiro, chegou no nosso Planalto Paulista pegando a epidemia de varíola nos Nupiniquins. E ela foi se estendendo para os rios, entrou no Rio da Prata, pegou os Guaranis e assim por diante. Então a gente teve uma alta mortalidade indígena à custa da chegada desses agentes, que era a continuação da globalização da varíola, do sarampo e do vírus da gripe. E da mesma maneira que naquela época a bactéria da sífilis foi trazida da América para a Europa. Então hoje em dia a gente sabe, com o estudo do material genético, que a bactéria da sífilis foi levada para a Europa. E ela chegou na Europa, acabou se disseminando pelo litoral, porque ela chegou pelas embarcações, acabou se disseminando nos prostíbulos e novamente queria se achar um culpado para essa nova epidemia, que o Erasmo de Rotterdam falava que era a nova peste. A população não conseguia esconder que ficou doente, porque na verdade apareciam as lesões cutâneas da sífilis, e a pessoa se autodeclarava um doente. E foi feita uma conexão com a visita aos prostíbulos, ao pecado. Então a culpa era dos prostíbulos. Por isso que teve a estigma da bactéria da sífilis. Aqui a gente tem um espanhol que está adoecido pelo mal de Nápoles. Os napolitanos falavam que era o mal francês, e os franceses falavam que era o mal espanhol. Um jogava para o outro a origem daquela doença que estava associada ao pecado, à visita aos prostíbulos. Ainda na globalização, a gente tem a chegada da febre amarela nas Américas. Então, depois da descoberta das Américas, e quando a gente instituiu a escravidão negreira, quando a gente implementou o tráfico negreiro, a gente propiciou a vinda da febre amarela da África para as Américas. Então a gente tem, no século XIV, a chegada do vírus da febre amarela na ilha de Barbados, que era uma colônia inglesa, e da ilha de Barbados o vírus acabou saltando por todas as ilhas caribenhas. Bom, a gente está vendo, então, que a gente tem uma busca do culpado. Muito se criticou a cultura chinesa, que é uma cultura diferente da nossa cultura ocidental, desse hábito de alimentar, esse hábito alimentar de escorpiões, de cobras, de morcegos e assim por diante. E isso nada mais é do que uma intolerância nossa ao diferente, uma intolerância à religião diferente, uma tolerância aos hábitos sociais e culturais diferentes. E isso também foi uma coisa que apareceu muito no passado. Então aqui a gente tem um exemplo no século XIX, em que esse daqui é um mapa que mostrava onde eram as epidemias de febre amarela ao longo do Caribe, e toda vez que eclodia uma epidemia, a culpa era da população diferente daquela. A culpa era, por exemplo, dos imigrantes italianos. Eles é que estavam trazendo a doença para novas regiões. E eles é que eram a população que era bloqueada de entrar em outras regiões. Então aqui a gente tem vários exemplos disso. Da mesma maneira que as embarcações de povos diferentes traziam muitas vezes as grandes epidemias, traziam a cólera e assim por diante. Então você tinha um policiamento muito grande. E o auge disso a gente encontrou na epidemia do Haiti. A epidemia do Haiti que ela eclodiu no ano de 1900, uma epidemia de peste bubônica, transmitida pela pulga do rato, que os órgãos governamentais americanos do Haiti acharam o epicentro dessa epidemia, e eles buscaram e acharam esse epicentro no bairro da comunidade chinesa, que sempre foi perseguida como uma comunidade diferente, como uma comunidade inferior aos americanos. Eles acabaram entrando nesse bairro de Chinatown, eles acabaram forçando uma higienização nesse bairro da população chinesa, e eles acharam que aquilo era um foco da peste bubônica. Portanto, eles programaram um incêndio programado no centro, só que esse incêndio acabou perdendo o controle pelo vento, e a gente teve uma destruição maciça do bairro de Chinatown, levando a vários chineses ficarem desabrigados. Então, isso não deixou de ser uma perseguição ao diferente, uma intolerância ao diferente. E nessa mesma época de 1900, a gente estava vivendo o auge da ciência, da pseudociência da raça inferior. Então, a gente acreditava que existia uma raça inferior. Quando apareceu a Alemanha nazista, na verdade, a Alemanha nazista foi o pico máximo dessa ciência, mas essa ciência já tinha começado ao longo do século XIX. Então, isso daqui faz parte da grande coleção do Morgan, que era um médico famoso da Filadélfia, e ele acreditava que existiam raças superiores e raças inferiores. E, logicamente, a raça branca, descendente dos anglo-saxões, era a raça superior, seguida depois dos negros, dos judeus, da população asiática, dos índios e assim por diante. Por que ele achava isso na sua pseudociência? Porque ele foi o responsável por uma das maiores coleções de crânio arregimentadas no planeta todo. E ele media o volume do crânio. Ele colocava semente de girassol ou bolinhas de chumbo. E depois ele contava essas sementes ou contava as bolinhas de chumbo. E aí ele via quem tinha um crânio maior em capacidade de volume, portanto, um cérebro maior, portanto, uma pessoa mais evoluída, uma pessoa superior. E foi assim que ele encontrou essa classificação. Isso gerou uma ciência muito grande ao longo dos Estados Unidos, e, ao mesmo tempo, na região da Inglaterra, o Galton, que era um matemático, que era um estatístico, ele também lançou a mesma teoria que veio a ser cunhado como a Eugenia. Ele era primo do Darwin. Se o Darwin falava que existia uma evolução entre os animais e o homem chegou no topo da evolução da inteligência, por que não pensar que dentro da raça humana também teria tido uma evolução que geraria as pessoas mais inteligentes. E essa foi a grande teoria do Darwin, e que ele até recomendou a economia da Inglaterra a incentivar o casamento das pessoas com raça superior e em detrimento das raças inferiores, porque senão o país estava fadado a ter a sua população inferior aumentada. Quem era a população inferior? Negros, índios, judeus, descendentes do Mediterrâneo, italianos, os povos do leste europeu, os asiáticos e assim por diante. Então, era uma raça inferior voltada à criminalidade, voltada ao alcoolismo, mais sujeitas às doenças infecciosas, portanto, seria um foco de epidemias e assim por diante. Essa ciência reinou no começo do século XX em todo o hemisfério norte europeu e em todo o hemisfério norte das Américas. Então, não foi uma ciência inventada pelos nazistas, foi uma doença inventada pela nossa pseudociência. E aqui é o exemplo do Broca. O Broca, que é o neurologista, na época neurologista e psiquiatra, porque eram ambas a mesma especialidade, ele foi um dos maiores defensores da eugenia, porque ele acabou acompanhando um paciente que teve uma lesão isquêmica exatamente no giro da fala, no giro da linguagem. Esse paciente, o Broca, acompanhou, e quando ele morreu, ele fez a necrópsia do paciente e descobriu um centro específico lesado da fala. Por que não pensar que existiam outros centros específicos e, entre eles, um centro específico da inteligência, da raça superior? E só a título de curiosidade, esse paciente tinha uma afasia. Então, tudo que perguntavam, ele só falava tan, tan, tan. Daí ele recebeu o apelido de tan-tan, porque achavam que ele era louco. Por isso que, ao longo do século XX, a gente tem esse sinônimo de louco, tan-tan. Ah, fulano é um tan-tan da vida, e assim por diante. Nos Estados Unidos, o Davenport, que era um biólogo formado em Harvard, acabou disseminando a teoria da eugenia. Ele teve uma colaboração muito grande de vários empresários americanos que acreditavam que os americanos tinham uma raça superior. Dentro deles, o Carnegie, o rei do aço, o Harriman, o rei das ferrovias, o Rockefeller, o rei do petróleo, o Alexandre Grambel, trabalhou junto com ele. Então, isso foi uma coisa que foi disseminada nos Estados Unidos. As pessoas queriam fazer o seu pedigree para saber que eles eram descendentes de uma raça superior. As pessoas achavam que essa raça superior era a raça ariana, antes da Alemanha nazista. Então, se acreditava nos descritos de Erastóteles e também de Ptolomeu, que a ariana era uma população que vivia lá na região da Ásia, essa população migrou para a Europa, essa população não teve cruzamento com nenhum outro povo, e ela acabou se assentando na região do norte da Europa. De lá, eles colonizaram a Inglaterra e, da Inglaterra, eles foram para os Estados Unidos. Então, existia um povo ariano descendente da região de Aryan e esse povo era mais desenvolvido, voltado ao sucesso, à inteligência, ao sucesso econômico, ao trabalho, à dinâmica, a não ter vícios e a não ter doenças, porque era um povo muito superior. Então, aqui são os vários exemplos de crianças que eram levadas para passar por um exame para provar que elas tinham um gene superior, aulas, competições em que as pessoas ganhavam medalhas, porque tinha um filho descendente de raça superior, ganhavam um diplominha ao seu filho, ganhavam medalha nas competições, jornais voltados para isso, para essa ciência, regiões americanas que autorizaram a esterilização. Então, quando a pessoa tinha uma raça inferior e ela era voltada à criminalidade, às doenças, ao alcoelismo, à preguiça, ela poderia ser obrigatoriamente esterilizada. Então, isso foi uma época que teve. E, dentro da imigração americana, isso também foi usado. Então, toda a população, todo o imigrante americano na ilha de Elis, ele era submetido a um inquérito epidemiológico e a um exame. Então, a população era recebida na imigração e essa população era examinada. Era examinada porque os italianos, eles eram uma raça inferior, voltada à criminalidade, e poderiam também ter doenças infecciosas. Os judeus eram um povo voltado à sujeira, à imundice e um foco de doenças infecciosas. Da mesma maneira que os irlandeses empobrecidos também eram um povo preguiçoso que poderia ser voltado às doenças infecciosas e levar a epidemias americanas. Então, isso foi, novamente, uma cultura do indiferente, de um público que seria uma ameaça a uma nação, o fechamento de uma fronteira a uma população que, na suspeita de ser um portador de doença infecciosa, era deportado para o continente europeu. E, no Brasil, a gente teve também os mesmos exemplos. A gente teve uma política no Rio de Janeiro para acabar com os focos de doenças infecciosas, que, por sua vez, estavam exatamente nas regiões empobrecidas, nos cortiços. Então, a gente teve a política do bota abaixo, que era demolir os cortiços. O maior exemplo foi o Cabeça de Porco, que existia com mais de 4 mil pessoas, e ele foi demolido. E as pessoas foram desalojadas. Para onde essas pessoas desalojadas iriam nessa perseguição e demolição dos cortiços? Para se abrirem grandes avenidas. Porque os cortiços eram fontes miasmáticas. Essa população não teve outra opção a não ser começar a subir o morro. Então, foi aí que teve uma contribuição com o nascimento das primeiras favelas. Tanto que a primeira favela foi no Morro da Providência. E o exemplo máximo que a gente teve na década de 80, a busca do culpado, a busca do diferente. A AIDS era uma doença dos homossexuais. Eles eram os responsáveis por isso. Era um castigo de Deus a esse comportamento contrário à conformidade cristã, e assim por diante. Então, isso são apenas alguns exemplos. No ano passado, a gente ficou muito preocupado com as favelas. A gente começou a ter uma preocupação de como a doença poderia se alastrar dentro das comunidades, onde tinham os grandes aglomerados populacionais, nas nossas grandes cidades. E isso foi exemplo do que aconteceu no passado, principalmente na nossa Revolução Industrial. Então, no século XIX, a gente sabe que foi o século da Revolução Industrial, teve uma migração maciça da população rural para as cidades industriais. A população chegava e era uma população empobrecida. Essa população trabalhava mais do que 12 horas por dia na jornada de trabalho, em uma época que não tinha a força dos sindicatos. Portanto, era uma população depauperada por excesso da jornada de trabalho. Era uma população que se alimentava mal, porque ela recebia um salário muito baixo. As crianças eram empregadas, porque o salário delas era menor. Então, era interessante empregar crianças, e isso depauperava mais ainda as crianças, com uma má alimentação e um excesso de trabalho. As mulheres também eram empregadas. A população que não tinha um salário adequado, ela não tinha onde morar. Então, ela começou a se aglomerar nas cidades industriais. Então, a gente tem várias descrições de cômodos que abrigavam duas famílias, de casas de assalariados que abrigavam três ou quatro famílias. Então, foi um século em que você teve um aglomerado populacional muito grande de pessoas debilitadas. Então, tudo isso foi a receita para as doenças de transmissão respiratória nesse aglomerado populacional. Por isso que o século XIX foi o século da coqueluche, da escarlatina, da difteria, da tuberculose, além das epidemias de sarampo e varíola que acometiam essa população. E é exatamente isso que a gente teve o medo da atualidade, porque hoje em dia nós também temos as mesmas comunidades com populações aglomeradas. E só a título de curiosidade, nessas cidades industriais do hemisfério norte, a quantidade de fumaça emitida das fábricas era tão grande que os raios solares não chegavam nas cidades. E essa população morava nesses bairros insalubres em que já não recebiam a luz solar. Então, também foi um século da disseminação do raquitismo. Então, as crianças não recebiam luz solar, nasciam e cresciam com as suas deformidades ósseas. Tanto que, em 1888, foi a primeira vez em Glasgow que a gente tem o relato de três mulheres adultas, gestantes, que não tinham condição de ter parto normal por causa da deformidade pélvica do raquitismo. Aqui a gente vê que elas têm uma baixa estrutura. E foi a primeira vez que o médico de Glasgow fez um parto cesariana, eletivo, que seria a única maneira de elas terem o parto pelo raquitismo. E aí a gente começou, a partir de então, a perder o medo do parto cesariano. Bom, hoje a gente fala muito do novo normal, né? Depois da Covid-19, qual será o nosso novo normal? A gente tem aqui dois exemplos passados do novo normal. Eu mostrei que o vírus da febre amarela, ele foi levado para o Caribe através do tráfico negreiro dos escravos. E ele ficou circulando na região litoral do Caribe. Quando os Estados Unidos descobriu o ouro na Califórnia, em 1848, teve a famosa corrida do ouro para a Califórnia, em que muitos ficaram milionários. O único problema é que não dava para atravessar todo o território americano por causa da região desértica, por causa dos índios do oeste. Então, os americanos começaram a contornar por embarcação a América do Sul. Com isso, várias embarcações de Nova Orleans acabaram fazendo escalas em Salvador, Rio de Janeiro, Santos ou Buenos Aires, contornar a América do Sul para chegar na Califórnia. E foi dessa maneira que, em 1849, chegou no Brasil o vírus da febre amarela vindo do Caribe. Por isso que a gente teve a grande epidemia de febre amarela em 1849 e, a partir de então, em todos os verões, a gente tinha as epidemias de febre amarela. O que aconteceu aqui foi uma coisa extremamente interessante. O tráfico negreiro sempre foi proibido. Desde a chegada de Dom João VI, ele proibiu o tráfico negreiro. E ele nunca foi adotado, ele nunca foi respeitado. Então, existia o tráfico negreiro a olhos vistos do império. O problema é que, quando a febre amarela chegou, em dezembro de 1849, teve um pânico muito grande entre a população. Os médicos falavam que as embarcações negreiras aqui foram responsáveis pela vinda da febre amarela. E a população começou a ter o boato muito grande que isso era um castigo de Deus. Por que um castigo de Deus? contra o tráfico negreiro. Porque a doença acometia o branco e poupava o negro. Por que poupava o negro? Porque a maioria dos negros eram escravos que tinham nascido na África e já deveriam ter pego a febre amarela na África. Portanto, eles tinham imunidade. Aos olhos da população cristã, parecia uma coisa lógica. Deus estava castigando o branco pelo tráfico negreiro e estava poupando o negro, que era a vítima. Então, isso fez o pânico e os médicos acabar com o tráfico negreiro. Então, a gente teve, pela primeira vez, a abolição do tráfico negreiro respeitada e jamais existida a partir dessa epidemia. Da mesma maneira que a gente teve um novo normal com a epidemia de cólera. Então, era extremamente comum o enterro das pessoas cristãs dentro das igrejas do Brasil ou mesmo do lado de fora das igrejas. Então, a gente tem vários vestígios pelas igrejas nossas de pessoas enterradas dentro das igrejas, próximas aos altares e assim por diante. Vira e mexe, a gente encontra. O que aconteceu? O que aconteceu foi que, quando a cólera chegou no Brasil, em 1855, os médicos já falavam que enterrar pessoas doentes em covas mal vedadas pode dispersar os miasmas. Então, eles queriam enterrar as pessoas nos cemitérios distantes das cidades. A população nunca aceitou. Tanto que teve essa famosa revolta da cemiterada na Bahia em 1836, que, quando se inaugurou dois cemitérios, a população revoltada destruiu esses cemitérios. Por outro lado, quando a cólera chegou no Brasil em 1855, a mortalidade foi tão grande nas grandes cidades que a população teve medo do que seria a causa daquilo. E aí ela aceitou a orientação dos médicos que não se deveria internar próximo ou dentro das cidades, dentro das igrejas, porque isso poderia estar perpetuando a epidemia. Então, foi aceito o enterro nos cemitérios distantes das cidades. E por que distantes? Para emanar os miasmas, para o vento levar os miasmas e assim por diante. Aqui eu faço um rápido paralelo para a gente avaliar como a história se repete. A gripe espanhola apareceu no interior dos Estados Unidos, em Kansas, através de vírus que vieram das aves. Ele acabou disseminando por um forte, um forte que tinha... um forte não, um acampamento militar. Então, a gente tinha aqui um acampamento militar com as suas enfermarias lotadas. Por outro lado, essa doença acabou se alastrando para o continente europeu. Então, a gente vê os hospitais de campanha na época, que nada mais eram que igrejas que receberam as camas hospitalares, clubes e fábricas que receberam as camas hospitalares, ginásios de universidades dos Estados Unidos, que foram transformados em enfermarias para acometer a população. Era obrigatório o uso de máscara das grandes cidades para tentar evitar a disseminação do vírus. Repartições públicas acabaram virando enfermarias. A população adotou esse método da máscara. Aqui é um exemplo de uma pessoa que está sendo barrada a sua entrada num bonde, porque ela não está usando máscara, que era obrigatório naquela época na população. A gente teve partidas esportivas canceladas por causa da epidemia. A gente teve algumas regiões de comércios fechados por causa da epidemia. Nós também tivemos várias pessoas ou vários médicos que falavam sobre uma conduta ou um tratamento milagroso, como a gente tem hoje. Então, se falava que limão poderia bloquear o vírus, porque é uma substância ácida que você ingere, tabaco com ar quente poderia eliminar o vírus, alho também poderia eliminar o vírus, cachaça, que era de álcool, também poderia eliminar o vírus. Então, tudo isso se esgotou nas grandes mercearias. E, fora isso, várias pessoas falavam que tinha um remédio milagroso, um remédio de eucalipto para gargarejar e assim por diante. No começo, não se acreditava que era uma doença com tal mortalidade, então o governo falava que era mais um limpa velhos, que era o apelido da gripe, porque matava muito mais os idosos, ninguém acreditou que tinha uma mortalidade tão grande, até que a doença começou a se disseminar e aí começou a gerar o pânico na população. A mortalidade na cidade de São Paulo foi quase 1% da população que morreu, a mortalidade no Rio de Janeiro foi por volta de 1,5% da população que morreu pela gripe espanhola. Naquela época, tinha uma produção exagerada de caixões, se descreve que chegaram até a usar portas de madeira na fabricação de caixão, porque a quantidade de caixão é muito grande, os cemitérios foram ampliados, foram criados novos cemitérios para dar conta do grande número de mortes. Da mesma maneira que hoje a gente vê parte da população se arregimentar para poder ajudar os desempregados, naquela época também teve, também tiveram as doações para ajudar os pobres ou aquelas pessoas que ficaram desempregadas, porque o comércio também foi prejudicado. hoje em dia a gente vê uma busca por uma cura da COVID, a gente vê uma busca por um medicamento que poderia solucionar um tratamento precoce, mas isso é uma coisa que a gente já teve no passado. No passado, a tuberculose era um dos maiores maus que existia na humanidade, com uma mortalidade muito grande, e todo mundo queria achar uma cura da tuberculose. acontece que no grande congresso de Berlim de 1890, e que era um congresso lotado, porque naquela época a única maneira de você se manter atualizado eram nesses congressos médicos, e aquela época de 1890 era a época em que tinha o auge das descobertas, cada vez mais se descobria um agente infeccioso novo que causava uma doença infecciosa. Nesse congresso, o Robert Koch, que era extremamente respeitado, falou que tinha descoberto um remédio, que era a tuberculina. Essa tuberculina, ele falou que ele conseguia macerar um tecido infectado por tuberculose, e uma vez inoculado em cobaio, ele conseguia curar a doença. Então, ele mostrou para o meio científico que tinha descoberto um remédio que poderia curar a tuberculose. E a tuberculose naquela época era o que a AIDS foi na década de 80, causava uma mortalidade gigantesca, um pânico, e todo mundo queria uma cura. Essa tuberculina ganhou o mundo, foi lançado no Lancet, no The Lancet, que era o jornal mais conceituado daquela época na medicina. Ele saiu no New York Times, nos Estados Unidos, todos os médicos falavam da tuberculina, porém, ninguém sabia ainda do que ela era feita, ninguém sabia ainda como era a dosagem, quantas injeções se aplicavam por dia e por quanto dia. O Robert Koch disse que isso sairia com os seus próximos trabalhos que ele estava fazendo em Berlim, e não se falava em outra coisa. Alguns médicos pediram emprestado a tuberculina para poder fazer trabalhos e começou a ter uma polêmica muito grande em cima da tuberculina. Até que, seis meses depois, ficou provado que a tuberculina não funcionava e que foi um fracasso. Uma história extremamente semelhante ao que a gente vê hoje em dia com a cloroquina e com a ivermectina. Todo mundo querendo os trabalhos, aguardando os trabalhos, grupos que acreditam, grupos que não acreditam, saindo nos jornais e assim por diante. Finalmente, nós tivemos agora o aparecimento da vacina e, rapidamente, contando a história da vacina, a vacina começou a ser usada no ano 1000 na China. Por que na China? Porque a varíola nasceu naquela região do continente asiático e ela disseminava entre as crianças. E todo mundo queria achar um método para evitar a varíola, porque ela causava uma mortalidade muito grande, ela causava manchas e cicatrizes na pele, ela podia causar cegueira. De tal maneira que, provavelmente, entre tantos erros e acertos, a China, no ano 1000, desenvolveu uma técnica, que era você pegar a crosta da doença na pele. Então, quando o paciente sai daquela fase bolhosa e desenvolve crosta, ele tem o vírus morto, não tem mais o vírus vivo. O que os chineses faziam era pegar essas crostas, transformar em pó e assoprar na narina da criança. E a narina da criança, por causa da sua imensa irrigação sanguínea, absorvia antígenos do vírus morto. E isso desenvolvia imunidade. Então, a China fazia isso no ano 1000. Foi assim que nasceu o começo da nossa imunização. O fato é que essa técnica foi sendo levada até o continente europeu e ela acabou chegando de uma maneira deturpada. Ela acabou chegando da maneira deturpada que as pessoas acabavam colocando uma agulha na pústula da varíola, então, era vírus vivo, não era crosta, e essa agulha com o vírus, ela era arriscada no braço das crianças, só que aí tinha vírus vivo. Então, ele causava uma lesão muito grande e, muitas vezes, desencadeava a doença. Até que o Edward Jenner descobriu, em 1798, que as ordenhadeiras do interior da Inglaterra, muitas vezes, elas se infectavam na mão através de uma doença do gado, que era uma doença que acometia o úbere das vacas. E a gente sabe hoje que essa doença é o calpox, que é um vírus que acomete o gado. O problema é que o calpox é geneticamente muito similar ao vírus da varíola. Então, quando essas ordenhadeiras adquiriam o calpox na mão, por uma imunidade cruzada, elas também desenvolveram anticorpos, não só para o calpox, mas também anticorpos para o vírus da varíola. Então, quando tinha uma epidemia de varíola, elas ficavam imunes. Então, isso era um ditado que tinha no interior da Inglaterra. A fulana não vai pegar a varíola porque ela pegou a doença do úbere da vaca nas suas mãos. Então, o que o Edward Jenner fez foi inocular esse vírus das mãos das ordenhadeiras no braço das crianças. E isso fez com que não tivesse mais uma lesão grande e também que não tivesse mais a própria doença. Então, a gente começou a utilizar esse método que ele referiu como o método da vaca. E esse método da vaca em latim era a vacina, que era o método do uso do vírus da vaca, do vírus vacina. Foi aí que a gente começou a desenvolver a nossa técnica de vacina. E aqui a gente tem várias críticas à vacinação desde o seu nascimento. Então, se hoje nós temos críticas à vacinação por esses grupos anti-vacina, logo com o nascimento da vacina do Jenner, apareciam as críticas. Esse daqui é o famoso quadro mostrando que pode aparecer chifre nas pessoas, que pode aparecer chifre nos braços e assim por diante. Porque, afinal de contas, é inadmissível na época você pegar um material de um Uber e da vaca e colocar na própria pessoa. Isso daqui é a foto de Barcelona, em que a gente tem os médicos pegando o vírus diretamente do gado e passando nas crianças. A gente teve a chegada do vírus do Calpox do Brasil na segunda metade do século XIX. E aqui a gente teve a nossa clínica de vacinação, que eram os insumos. Então, no Rio de Janeiro e em São Paulo, no bairro da... Não lembro agora o bairro. O que se fazia era disseminar o vírus do Calpox no próprio gado e, com isso, fabricar a nossa vacina. E, para terminar, eu queria só mostrar como uma doença pode se alastrar através da mão do homem, da mão do homem com as alterações políticas, econômicas, religiosas e sociais. Que o melhor exemplo disso é o vírus da AIDS. Então, o vírus da AIDS, a gente sabe que nasceu de um vírus mutante, do chimpanzé, e passou para o homem. A gente, hoje em dia, comparando material genético, sabe exatamente a região isolada de vila em que esse vírus mutante começou a circular, provavelmente, num vilarejo. Ele poderia ficar isolado nessa região e se extinguir se ele não tivesse condição, através da comunicação dos rios, a chegar nas grandes cidades do Congo. E quem propiciou isso? A colonização do Congo pelo rei Leopoldo II da Bélgica. O que ele fez foi entrar no Congo, colonizar o Congo, ele escravizou a população do Congo para trazer marfim no começo, depois ele escravizou a população do Congo para trazer o látex para a produção da borracha. E isso enriqueceu o rei. O que ele fez foi criar vários entrepostos para esse trâmite todo de exploração de marfim e de látex. E todos esses entrepostos eram comunicados ao longo do rio. Todo o material vinha para a cidade de Leopoldville e de lá ele era exportado para o resto do mundo. Ele fez tudo isso de uma maneira escondida, porque até então todos acreditavam que no final do século XIX ele estava colonizando o Congo para acabar com a escravidão do Islã que lá tinha e para cristianizar aquela população. E de uma maneira escondida ele estava escravizando a população sem ninguém saber. Então ele amputava a mão das crianças cujos pais não trouxessem a quantidade adequada de látex, ele amputava a mão de escravos que não cumpriam com a sua tarefa de trazer a produção adequada de látex e ele acabou unindo o Congo. Ele acabou trazendo todas essas regiões isoladas para a região de Leopoldville, uma cidade que cresceu enormemente nos primeiros 40 anos do século XX. E com isso a doença foi alastrada pelos rios, porque agora não tinham mais vilas ou vilarejos isolados, agora era uma comunicação única entre a população, era uma comunicação em que contribuiu para o alastramento da infecção da AIDS. A gente teve na década de 60 a independência do Congo e logo depois da independência a gente teve as guerras civis, a região de Kikanga, que era uma região rica em minérios que queria ficar independente, a região de Kazai que era rica em diamante que queria ficar independente, a gente teve a grande disputa entre o Mobuto e o Lumumba na guerra civil, o Lumumba apoiado pela União Soviética, o Mobuto apoiado pela CIA, então a gente teve uma quantidade grande de estupros, de invasões, a gente teve uma vitória final nessa guerra civil do Mobuto, essa vitória foi comemorada por uma partida de futebol como muitas vezes tem e na época o Santos Futebol Clube era o nome da década de 60 e o fato é que o Congo foi devastado, o que aconteceu foi que quiseram reerguer o Congo daquela devastação e a ONU contratou ou criou um grupo prioritário para reconstruir o Congo na sua área de educação. Quem foram as pessoas que se propuseram a ir trabalhar no Congo? Foram os haitianos. Como se estava saindo de uma guerra civil, era melhor que aquela população que fosse lá fosse uma população negra, porque a população estava extremamente enraivecida com a população da colonização belga. Então o ideal era que fossem negros e que falassem francês. Então com isso tiveram vários voluntários haitianos para aquela região. E por que haitianos? Porque o Haiti vivia um regime de ditadura do Papa Doc, que era um regime aliado dos Estados Unidos. Então o Papa Doc tinha pulso firme em toda a população que poderia formar opiniões contrárias ao regime da ditadura. E quem eram esses intelectuais que poderiam formar uma opinião contrária? Os professores. Então a gente teve uma ida maciça de professores fazerem o seu trabalho no Congo, provavelmente esses se infectaram pelo vírus da AIDS e esses trouxeram o vírus da AIDS para o Haiti. Por isso que no começo da descoberta da epidemia, os haitianos eram o grande grupo de risco, porque a doença se disseminava no Haiti. E como que ela saltou para os Estados Unidos? Ela saltou para os Estados Unidos porque os Estados Unidos deixaram de ter Cuba como seu grande pre-ground. Então os Estados Unidos, quando eles conquistaram a ilha de Cuba, eles ficaram com uma autonomia de fazer uma intervenção em Cuba se tivesse alguma instabilidade política. Então o Fulgêncio Batista, nessa época, ele era um grande aliado americano, ele recebia as propinas dos mafiosos, Cuba era um pre-ground maravilhoso, que as pessoas iam lá beber, inclusive na lei seca, passavam férias, Frank Sinatra fazia shows lá, contratado pela máfia, as pessoas cursavam os seus cassinos em Cuba, eles faziam altas festas, eles faziam vistas aos shows, eles iam passar férias nas praias cubanas, existiam balsas que levavam os carros americanos para Cuba, por isso que teve tanto carro americano, e tudo isso acabou com a revolução cubana de Fidel Castro. Com isso, Cuba deixou de ser um pre-ground americano, e o Haiti começou a ser a bola da vez, a bola da vez dos seus ressorts de férias, ressorts de turismo, através da Aliança do Papadó. O que acontecia naquela época? Acontecia naquela época que você tinha um extremo preconceito ao homossexualismo masculino. Vale a pena lembrar que até o ano de 1970, o homossexualismo masculino era uma doença. Existia um código no CID, no Código Internacional das Doenças, existia um código para o homossexualismo masculino. Tentou-se fazer o homossexualismo masculino através de um grande neurologista que colocou eletrodos no cérebro de um homossexual, que era o seu paciente B19, que o trabalho era tão ético que ele não colocava o nome do paciente, portanto, era o paciente B19. E aí ele acabava estimulando o cérebro até a hora que ele falava que tinha um prazer por aquele estímulo. Aí ele passava filmes pornográficos com relações heterossexuais e ele estimulava o cérebro para ver se aquilo começava a dar um prazer naquele paciente, fazendo com que ele não mais se tivesse um comportamento homossexual. E por que eu estou falando isso? Porque a perseguição era tão grande que os homossexuais viviam muito na clandestinidade na década de 60. E dentro da clandestinidade eles faziam viagens turísticas e viagens de férias à ilha do Haiti. Então, no Haiti começou a ter uns ressorts voltados a pacotes de viagens aos homossexuais. e isso fez com que essas relações sexuais no Haiti fizessem com que os homossexuais fossem os primeiros acometidos pela doença. Por isso que apareceu em 1982 a AIDS em ambas as costas americanas ao mesmo tempo, porque eles haviam se infectado no Haiti e a doença começou a circular entre eles. Por isso que no começo da epidemia a gente tem a doença restrita aos haitianos, aos homossexuais masculinos, depois aos usuários de drogas e assim por diante. E isso a gente consegue fazer através do mapeamento genético. A gente vê que a doença chegou na década de 90 no Haiti, vindo do Congo, e do Haiti ela acabou se disseminando para os Estados Unidos, basicamente entre os homossexuais. Basicamente era isso que eu queria falar. Eu queria só mostrar um histórico e um apanhado das doenças infecciosas ao longo da história e eu queria trazer muitas vezes para a nossa atualidade, para a gente para mostrar como essas doenças infecciosas elas se repetem muito na história da humanidade. Stefano, Stefano, parabéns, muito obrigado. Não foi uma aula, foi praticamente um curso de epidemiologia, de infectologia e de história ao mesmo tempo. A gente aprendeu tudo isso simultaneamente. Então, quero abrir para os alunos ou para a plateia. Alguém quer fazer alguma pergunta para o doutor Stefan? pode ser no chat também, não tem problema. E no chat, onde que eu vejo aqui? Eu leio para você, não tem problema. Ah, beleza. Eu te passo. Enquanto ninguém escreve nada, eu vou fazer um pontapé inicial, então. Stefan, a gente vê que é uma relação direta entre a civilização, o desbravamento dos continentes, as andanças do homem pelo mundo e as doenças. Há uma relação causa-efeito direto aí. Mas, por outro lado, isso também não seria uma coisa, é impossível não acontecer isso com a civilização. Quer dizer, se isso não tivesse acontecido, nós não teríamos hoje tudo que nós temos, todos os países, continentes, desbravados, etc. Você vê alguma forma de ter minimizado isso? Alguma orientação no passado que poderia ter minimizado em termos de conhecimento científico as pessoas? Faltou alguma informação? Você acha que foi alguma coisa que poderia ter mitigado essa disseminação de todas essas doenças que você mostrou para nós aí? Ou algumas delas, pelo menos? Eu acho que não. Basicamente, por causa da falta do conhecimento científico. a gente somente em 1876 é que a gente descobriu através do Robert Koch e concomitantemente ao Pasteur que os agentes infecciosos eram responsáveis pelas infecções. Aí a gente teve essa corrida toda. E, na verdade, a gente acabou não valorizando tanto o poder da biosfera na produção de vírus mutantes. Eu acho que esse foi o nosso grande erro. se nós pegarmos esses últimos 20 anos, o que aconteceu? Em 2003, a gente teve a pneumonia asiática, o SARS. O SARS-1. De onde ele veio? Ele veio de um vírus mutante do morcego que atingiu o civeta, que era um gato selvagem que vivia isolado, só que o homem caçou esse gato, aglomerava o gato para a culinária e isso fez o vírus se dispersar e acabar transmitindo lá em Guaidong e apareceu a SARS de 2003. Depois disso, a gente teve um outro exemplo em 2008 da gripe suína. Então, a gente viu na gripe suína que essa aglomeração de porcos, essa aglomeração de aves com comitantes, eles podem trocar vírus, misturar o material genético e aparecer a gripe suína. Aí, nós vimos em 2013 o aparecimento da MERS. Então, você aglomera os camelos, os tratadores de camelos, de repente, um vírus mutante do morcego vai para o camelo, passa para o homem. Aí, nós vimos o aparecimento do vírus ebola pela primeira vez disparado na epidemia. Todas as vezes que o ebola aparecia, ele aparecia no interior africano em diversas nações com epidemias que não chegavam a 500 pessoas. Pela primeira vez, a gente viu uma epidemia chegar a 30 mil pessoas na Serra Leoa, na Libéria e na Guiné, um vírus que veio de vírus do morcego. Então, o que a gente está vendo? A gente está vendo que é cada vez mais frequente o aparecimento dessas epidemias vindas da natureza. E isso, a tendência é piorar, porque a gente saltou de um bilhão de habitantes para mais de sete bilhões de habitantes, precisando de mais alimento, portanto, mais criação de animal, mais porcos juntos com as aves, uma população que cada vez mais invade o meio ambiente, cada vez mais entra em contato com animais silvestres e, eventualmente, vírus mutantes. Então, o que eu acho é que a gente menosprezou isso e essa foi a epidemia que, pela primeira vez, parou o planeta. É a primeira vez que o planeta para, que a economia do planeta toda sofre. Então, eu acho que tem uma grande chance daqui para frente de terem protocolos internacionais que vão ser organizados, não sei se pela Organização Mundial de Saúde, não sei se pela União Europeia, mas protocolos internacionais para ser muito mais rígido na criação dos animais domesticados, isolar os portos, isolar as aves, higienizar muito mais essas criações, evitar mercados com aglomerados de animais e proibir a invasão das matas para capturas de animais silvestres. Então, da mesma maneira que hoje a gente tem os nossos protocolos internacionais que todas as nações aceitam encoprir, que é para reduzir a emissão dos gases que causam o efeito estufa, porque todo mundo está preocupado com o aquecimento do planeta, com a mudança climática, é capaz que nós tenhamos protocolos internacionais para evitar o surgimento desses vírus novos. É a minha opinião. Ótimo, muito bom. Nós temos duas perguntas aqui, uma delas do Gabriel, pergunta para você, na sua visão, qual será o legado pós-Covid que levaremos para a história da humanidade? Eu acho que o legado vai ser exatamente isso que eu falei. Eu acho que vão ter que ter muito mais acordos internacionais para evitar o aparecimento de novos vírus como esse, e mesmo o influenza, porque hoje em dia a gente está muito preocupado com a Covid. Na verdade, a Covid é capaz que ela seja fichinha se aparecer um vírus influenza mutante novo, porque o vírus influenza é um vírus também respiratório e ele causa uma mortalidade muito maior quando ele aparece vírus mutante. E para você ter uma ideia, a gente tem lá na Ásia o aparecimento a todo momento do H7N9, que causa uma mortalidade grande, e do H5N1. Então, a todo momento, a gente tem humanos infectados por esses dois vírus influenza, com uma mortalidade grande, só que eles pegam o vírus quando eles estão em contato próximo com as aves. Então, são criadores de aves e assim por diante. E o governo chinês fica policiando o tempo todo. A partir do momento que aparece um caso numa criação, eles acabam dizimando essa criação. Mas a gente vive o tempo todo o risco desse vírus que atinge o homem e as aves ter a capacidade de passar de homem para homem. aí a gente vai estar diante de uma nova pandemia de gripe e muito mais letal que a covid-19, porque esses dois vírus que estão circulando, entre outros que podem aparecer, tem uma mortalidade muito grande. Tanto que os chineses já proibiram, desde o começo da pandemia, eles proibiram a caça de animais silvestres, proibiram captura de morcego, de cobra, de escorpião para alimentação. Se isso vai ser cumprido ou não é outra história, porque isso é uma cultura milenar, não sei se a população vai cumprir isso, mas acho que esse é capaz de ser um grande legado. Duas perguntinhas para encerrar, da Bárbara, qual é a sua perspectiva do covid-19 e do Diego, qual é o potencial viral para utilização e manipulação para armas biológicas? O homem descobriu, quando ele descobriu os agentes infecciosos, ele começou a descobrir até a percepção da produção de armas biológicas. Se a gente pegar no passado, aquela historinha que eu contei da peste negra, então, na verdade, de 1348, quando os genoveses estavam lá no litoral do Mar Negro, a população dos tártaros que estavam invadindo, que foi onde apareceu a peste bubônica, eles colocavam os cadáveres em catapultas e eles jogavam por cima do muro na cidade de Gênova, no litoral do Mar Negro. Então, eles tinham uma noção que aquele cadáver poderia ser uma fonte daquela doença. Esse é um dos primeiros registros que eu entendo em guerra biológica. Só que, depois que o homem descobriu que os agentes infecciosos transmitem às vezes infecciosas, o homem teve a ideia de disseminar em laboratório os agentes, principalmente a bactéria do antraz, que era um deles, a bactéria da cólera e a própria bactéria da peste negra. E aí ele teve a sua ideia de eventualmente usar isso como uma guerra biológica. Nunca chegou a ser usado pelo receio e sempre começou a ter protocolos para a proibição disso. E a gente tem alguns escândalos internacionais. Então, por exemplo, no mesmo momento em que a Alemanha nazista fazia os experimentos nos judeus, experimentos médicos, antiéticos, o Japão fazia os experimentos nos chineses, na Manchúria, que era para a produção de uma arma biológica. Então, eles proliferavam a bactéria da salmonella e da cólera e eles soltavam em reservatórios em algumas cidades chinesas para ver a velocidade de uma epidemia lá, para ter noção do uso de guerra bacteriológica. Eles fabricavam potes de porcelana para colocar a bactéria da Yersinia e isso eles soltavam dos aviões para o pote se esfacelar na cidade e ver se isso poderia desencadear uma guerra bacteriológica. Então, tudo isso foi estudado, mas era proibido. A gente teve, por exemplo, em 1979, uma epidemia de Antraz numa cidade russa, em 1979. Aí, depois, com a queda da União Soviética, foi-se estudar essa epidemia e o que eles descobriram é que a epidemia seguia uma faixa estreita. Quando eles foram ver, era uma faixa estreita exatamente da corrente de vento. Então, eles achavam que o vento tinha dispersado os esporos do Antraz, tinha acometido aquela população que foram pouco mais de 70 pessoas acometidas naquela cidade e, quando eles foram ver a origem daquela faixa, era um laboratório, um laboratório militar. Então, ficou provado que eles produziam a bactéria do Antraz e faziam esporos para, eventualmente, usar como uma guerra bacteriológica. Então, a gente teve vários estudos que dão uma aula longa sobre isso, mas a gente nunca pôs em prática por causa do receio das críticas internacionais. E a outra pergunta, qual que é a outra pergunta? Qual é a perspectiva do Covid-19 na sua visão? Então, é a grande dúvida que a gente tem. Quem fez essa pergunta? Foi a Bárbara. Bárbara. Deixa eu te falar uma coisa, que aqui é uma coisa bem interessante. a gente tem que ter a humildade de divulgar a ciência de acordo com o conhecimento científico. E isso é uma coisa que a gente aprendeu nessa epidemia, que a gente aprendeu esse outro lado obscuro da medicina. Então, a gente vê hoje em dia, como a gente viu o ano passado, muitos médicos dando respostas assertivas, tem que fazer o lockdown, não tem que fazer o lockdown, tem que tomar cloroquina com azitromicina, com ivermectina e assim por diante, falando isso, explicando. E, na verdade, a medicina não pode ser feita assim, nem a ciência. Então, a gente tem que ter a humildade de falar as coisas que podem acontecer, que se sabe ou que não se sabe, e o que pode ser plausível ou não, entendeu? Então, isso ficou um exemplo escancarado para vocês de como médicos com esse comportamento podem gerar opiniões diversas. Porque, lógico, tem as críticas dos governos, o governo federal, municipal, o estadual e assim por diante, mas a gente aqui está discutindo mais o meio médico, então o meio médico também tem que ser responsabilizado por todas essas informações assertivas. Eu jamais posso dar uma informação assertiva se eu não tenho uma comprovação científica. e essa pergunta sua é a grande polêmica de hoje. Será que esses vírus mutantes, esses avaliantes que aparecem vão burlar a vacina? Pode ser, então a gente vai ter que fazer vacina todos os anos. Será que essa imunidade da vacina vai ser duradoura? Não sabemos, vamos ter que ter estudos. Será que ela vai durar um ano e a gente vai ter que vacinar todo ano? Pode ser. Será que pode ser a cada dois anos? Pode ser a cada dois anos. Manaus teve uma epidemia monstruosa. A gente achou que todo mundo já tinha uma imunidade de rebanho. Aí aparece uma variante e ele volta a ter uma epidemia monstruosa. Será que essa imunidade então burla a imunidade que os pacientes tinham com a cepa passada? Ou será que a imunidade deles vai caindo conforme vai passando o tempo? Então, hoje a grande pergunta é essa, se a gente vai precisar revacinar ou não revacinar, se vão aparecer variantes mudantes com mais mortalidade ou não. Então, isso é a grande dúvida que a gente tem, entendeu? E aí não dá para a gente dar uma resposta assertiva. Mas, para vocês que vão se formar, duvidem sempre dos médicos que sabem tudo com uma firmeza muito grande. Porque o melhor médico é aquele que tem a humildade de falar que não sabe, que vai estudar e assim por diante. Perfeito, Stefan. Vamos te deixar em paz. Muito obrigado pela sua presença. Eu te agradeço. Tenho meia dúzia de perguntas para te fazer, mas eu faço no hospital amanhã, tá bom? E vamos programar um retorno seu para abrir um painel de discussão sobre o Covid, que eu tenho certeza que muita gente aqui quer fazer pergunta para você e tirar dúvidas com você com relação a essa pandemia atual. A gente pode, é lógico, a Covid daria uma outra apresentação e aí a gente vai atualizando tudo que tem de vacina, da epidemiologia, porque a Covid está, a todo momento a gente vai aprendendo, e para eles é bem interessante saber da Covid. E a ciência está aberta, hoje tem acesso ao PubMed, não tem que pagar e tudo mais, então acho que está num momento bom para a gente discutir esses tópicos científicos. Stefan, obrigado. Obrigado a vocês. Boa noite, descansem, se cuidem, a pandemia está muito perigosa ainda, e conto com vocês em 15 dias, tá bom? Stefan, obrigado mais uma vez, boa noite. Eu que agradeço, boa noite. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.